5. A Aventura. Durante algum tempo, a viagem não foi marcada por qualquer acontecimento irrelevante, mas ocorreu um fato que demonstrou a fantástica habilidade de Nedland ao largo das Ilhas Malvinas. Nota. As Ilhas Malvinas, ou Falkland Islands, são uma colônia britânica no Atlântico Sul, a cerca de 450 km da costa da Argentina. Fim da nota. No dia 30 de junho, a fragata se aproximou de alguns navios baileiros americanos. Não tinham novas notícias do monstro. Ao saber que Nedland estava a bordo, o capitão Monroe pediu sua ajuda para caçar uma baleia já à vista. O capitão Ferragut autorizou-o a passar para bordo do Monroe. O canadense arpoou duas baleias com um golpe duplo. Uma virou no coração a outra, apanhou após uma perseguição de minutos. Diante do arpão de Nedland, não aposto no monstro. Pensei. No dia 3 de junho, estávamos no Estreito de Magalhães. Nota 19. O Estreito de Magalhães é uma ligação natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico, entre o continente americano e o norte da Ilha da Terra do Fogo. A passagem é extremamente difícil porque o clima é inóspito e os canais são estreitos. Fim da nota. Mas o comandante preferiu dobrar o Cabo Horn. Nota 20. O Cabo Horn é um porto mais ao sul do continente americano. É outra passagem natural entre o Pacífico e o Atlântico e o Atlântico. É considerado ainda mais difícil que o Estreito de Magalhães por causa dos fortes e gélidos ventos polares, das ondas enormes e dos icebergs. Fim da nota. Finalmente, entramos nas árvores do Oceano Pacífico onde o monstro fora visto pela última vez. Atenção! Olhos abertos! Repetiram entre si os marinheiros. Dia e noite, de lunetas em punho, os tripulantes observavam a superfície das águas, certamente atraídos pela recompensa de dois mil dólares. Quanto a mim, mais estimulado pela ciência do que pelo dinheiro, era um dos mais atentos. Comia depressa e dormia poucas horas. Indiferente ao sol e à chuva, não abandonava o converse. Devorava, com olhos ávidos, a esteira de espuma deixada pelo navio. A aparição de uma baleia era motivo para toda a tripulação, de oficiais e marinheiros, correr para a popa. Ao me ver tão ansioso, meu criado consenho aconselhava com voz calma. Se o senhor arregalasse menos os olhos, enxergaria bem melhor. Todas as vezes descobriamos tratar-se de uma simples baleia. Continuamos a navegação ao sem sinal do monte. O tempo estava favorável. A água realizava-se em excelentes condições. Era possível basculhar as águas a grande distância. Nedled continuava incrédulo. Era o único a não observar as ondas fora do seu túmulo de bichinho. Preferia ler ou dormir em sua cabine. Muitas vezes critiquei sua indiferença. Não dá nada, senhor aeronauts. Ainda que tal animal existisse, que possibilidade teríamos de encontrar? Dizem que vive aparecendo em pontos diferentes dos mares. Se o monstro existir, deve estar bem longe. Eu não tinha resposta. Navegávamos cegamente, mas qual seria a alternativa? No dia 20 de julho, atravessamos o Trópico de Capricórnio, a 105 graus de longitude. No dia 27, passamos pelo Equador, no meridiano 110. Nota 21. A Terra é dividida por diversas linhas imaginárias que servem para ajudar a navegação marítima e a aérea. As linhas que cortam o planeta no sentido norte-sul são chamadas de meridianos, e sua angulação em relação ao meridiano de Granoway determina a longitude. Os paralelos são linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido leste-oeste, perpendicular aos meridianos. Sua angulação em relação ao Equador determina a latitude. Além do Equador, quatro outros paralelos são referências geográficas especiais. Ao norte temos o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Nao sul, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Fim da nota. Em seguida, a fragata dirigiu-se para os mares centrais do Pacífico. O comandante Fahrgat preferia navegar em águas profundas e afastar-se dos continentes e das ilhas. De acordo com as notícias, o monstro parecia sempre evitá-los. Talvez porque a profundidade fosse menor perto da terra firme, a fragata passou ao largo das ilhas marquesas da Sandwich, cruzou os trópicos de Câncer e orientou-se para os mares da China. Era o local da última aparição do monstro. Na tripulação, estava extremamente agitada. Vinte vezes por dia, um erro de interpretação ou uma ilusão de ótica de algum marinheiro deixavam todos ainda mais nervosos. Durante três meses, Abraham Lincoln socou os mares do Pacífico sem achar o monstro. Não deixou um ponto inexplorado das costas da América ao Japão. E nada. Somente o movimento das ondas. Nenhum vestígio. Finalmente, o desânimo apoderou-se da tripulação. Surgiu a descrença. Todos se sentiam idiotas. Por terem acreditado na existência de uma criatura fantástica, cada um tratou de recuperar as horas de fome. As refeições voltaram a ser mais demoradas. Os que antes mais se esforçavam para encontrar o monstro, tornaram-se os primeiros críticos da expedição. Só a autoridade do Capitão Ferracat impediu que se desistisse da bolsa. Mas o tempo se esgotava. Quando ainda poderíamos navegar sem destino. Um grupo de representantes dos marinheiros conversou com o Capitão para convencê-lo a desistir. Mas foi noite. A tripulação não escondeu o descontentamento. Não houve revolta, mas muita tensão. O comandante Ferracat pediu três dias de paciência. Se ao fim desse prazo um monstro não aparecesse, o navio regressaria. A decisão funcionou como uma injeção de ânimo. Os tripulantes voltaram a observar a superfície com redobrada atenção. Luletas passavam de mão em mão. Era o último desafio. Quase uma intimidação para que o monstro aparecesse. Dois dias se passaram. Navegava-se calmamente. Os tripulantes tentavam mil maneiras de atrair o animal no caso de se encontrar naquelas águas. Grandes quantidades de carne defumada foram presas a ré para a alegria dos tubarões. Escadas foram alçadas ao mar para procurar melhor, enquanto a fragata esperava imóvel, sem resultado. No dia 5 de novembro, esperava o prazo. Fiel a sua palavra, o comandante Ferracat deveria iniciar o retorno. Na noite anterior, estava nos próximos as costas do Japão. Grossas nuvens escondiam a lua, em quarto crescente. O mar ondulava suavemente contra a proa. Eu estava na amurada. Com o cônscio ao meu lado, a tripulação, no convés, examinava o horizonte. Às vezes, o oceano brilhava com um débil raio de luar, para em seguida mergulhar nas sombras. Percebi que cônscio, pela primeira vez, parecia participar do interesse geral. Vamos, cônscio. Disse eu, é a última oportunidade para você ganhar os dois mil dólares. Nunca contei com esse prêmio, senhor. É impossível encontrar tal monstro. Por que ele não existe? Tem razão, cônscio. Quanto tempo perdido. Já podíamos estar na França, no museu. Eu o ajudaria a classificar os fósseis. E o pior é que ainda podemos rir de nós. Comentei. Perdoe-me, senhor. Mas, sou obrigado a concordar. Creio que farão piada de sua pessoa. Que diz, cônscio? Quando se tem a honra de ser um sábio como o senhor, é preciso não se expor, porque... cônscio não pôde terminar sua frase. Nedland gritou. Olha, é ele. Está à nossa frente.